Bom, gente, vamos começar. Essa é uma reunião extraordinária, mas tem umas informações aqui para passar. Eu vou passar para o professor Kennedy aqui, que vai fazer um informe sobre as nossas transmissões a partir de agora do Consune. Vou passar para ele. Bom dia. A ProTik vai fazer, nesse período de transição, alguns testes para a gente ver se começa a resolver esse problema do único canal que a gente tem, que é esse WebConf. Então a gente vai estar transmitindo também, simultaneamente, via redes sociais. Vamos começar pelo YouTube. Se copiar e colar o link em outras redes sociais também funciona. É um período de teste e a gente vai estar avaliando a melhor forma de, posteriormente, estar melhorando esse serviço. Acredito que a imagem, o som, a gente vai precisar muito do feedback de quem estiver assistindo. Então, as pessoas, se inscreve no canal da UFSB, que o nome está lá, Universidade Federal do Sul da Bahia, pelo YouTube. Se inscreveu no canal, você recebe a notificação toda vez que o Consune começar. Você não precisa nem saber o link não, basta estar inscrito. É esse o informe. Vamos esperar aí que dê tudo certo. Passo. Bom. Esse é o informe que, só para evitar essa coisa, quando a gente tem reunião, que o link, todo mundo quer lugar no link da WebConf e a gente tem problemas aí com relação à estabilidade da rede, da transmissão. Com o YouTube fica muito mais fácil para qualquer um assistir, com onde estiver. Bom, então vamos iniciando o nosso ponto de pauta. Antes de iniciar o ponto de pauta, eu queria só fazer uma informação. A gente teve uma reunião já do Consune, que foi a reunião que fez a composição da lista triplice para encaminhar para o MEC, para o cargo de reitor e vice, e essa reunião não foi transmitida, foi gravada e foi disponibilizada depois para todos, porque foi uma reunião presencial, enfim, acabou não sendo transmitida. Mas está disponível o link para quem quiser ver essa reunião. Com relação a... Essa é a nossa primeira reunião, mas que a gente faz uma reunião pública para discutir um ponto de pauta importante, que é a questão das vagas, e eu queria só apresentar para todos, que a gente ainda não teve oportunidade, o professor, com a solicitação de exoneração dos professores, dos pró-reitores da PROCIS, PROTIC e PROGEAC, nós já nomeamos outros em substituição aos três que solicitaram a exoneração. Então, a professora Jana que acabou de chegar, a professora Janaína, é a nova pró-reitora de gestão acadêmica. Então, ela está assumindo esse desafio de encaminhar e dar continuidade aos trabalhos da PROGEAC. O professor Sandro vai assumir, está assumindo, já assumiu, na verdade, a pró-reitoria de sustentabilidade e integração social, a qual a gente deve iniciar uma discussão em breve sobre o desmembramento dessa pró-reitoria para ações afirmativas e sustentabilidade e integração social. A proposta é que sejam duas, mas essa é uma discussão que a gente ainda vai iniciar. Não está definido por enquanto, é para o continuo do PROCIS, como sempre foi. O professor Kennedy assume a PROTIC e a pró-reitoria da PROPA, como nós não fomos nomeados ainda oficialmente, o professor Mesquita ainda é o pró-reitor da PROPA. E assim que sair a nomeação do MEC, a gente faz essa substituição do pró-reitor da PROPA. Então, formos nomeados oficialmente pelo MEC. Então, essa é a composição e a gente dá as boas-vindas aos novos pró-reitores, esperando que tenham um bom trabalho nas suas pró-reitorias e que a gente consiga dar andamento a todas as nossas questões, que não são poucas, para que a gente possa devagar, organizando e dando mais tranquilidade nos processos, nos fluxos acadêmicos da universidade. E é isso. Então, agora nós podemos, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou já iniciar o ponto de pauta a partir de agora. Robson, por favor. Bom dia a todas e a todos. Na realidade, eu quero, assim, me alegro e quero parabenizar a professora Joana, a professora Mesquita, por assumir esse novo desafio. E o CFTCI está com vocês aí para a realização da vocação da universidade. Eu quero, assim, reconhecer a competência dos novos colegas que estão compondo o conselho e também tem total apoio, né? Eu tenho trabalhado com eles e reconheço essa competência e acredito que já é uma excelente indicação feita para a realização desses desafios. E contem conosco no CFTCI. Bom, eu também encaminhei uma carta para, acredito que, para toda a comunidade da UFSB, agradecendo todo esse processo que foi, o processo que a gente tem vivido nos últimos meses e meio, vamos chamar, vamos dizer, né? Quer dizer, na verdade, o processo todo já vem de algum tempo, mas a intensidade do momento, nesse último mês e meio, foi todo esse processo de consulta e mais o próprio fato da consulta em si e agradecer a confiança da comunidade para conosco, esperando que a gente possa responder à altura e a confiança que foi depositada na nossa, para a nossa gestão, né? Confiando que nós teremos uma gestão aí que dê conta de todos os desafios que não vão ser poucos. Eu tenho as questões internas, né? Que, para mim, são as menores em relação ao que a gente tem de desafio aí fora. No momento político que a gente vive hoje no país, momento extremamente difícil, nós estamos todos em alerta, em defesa da universidade, que eu acho que é o nosso principal desafio nos próximos anos. A gente não sabe como esse país vai caminhar, né? Ano que vem a gente é um ano eleitoral, um ano complicado, e a gente não sabe o que vem por aí, né? As coisas, como se diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, em relação à nossa política, hoje no país, a política econômica, a política de uma forma geral, as perspectivas são muito... nebulosas, né? Então, a gente precisa estar atento e pensando que o nosso inimigo maior é esse, que tenta desqualificar e acabar com a universidade pública. Então, esse é o principal desafio que nós temos pela frente. E aí a gente espera contar com todos nessa luta aí, que vai ser grande e vai precisar de muitos braços, muitas mãos, né? Eu soube que os técnicos, os estudantes e os professores fizeram uma assembleia conjunto já discutindo essa questão. Acho que é importantíssimo que a gente comece a trabalhar juntos aí com as categorias para a gente fazer um grande movimento de defesa da universidade, tá? É isso. Olha, não é reunião ordinária, inclusive eu gostaria de dizer, a gente vai fazer uma reunião ordinária daqui a duas semanas, porque a gente tem uma série de pontos que estão pendentes, né? A gente vai fazer uma agenda de discussão desses pontos com tempo suficiente para que as pessoas discutam de forma bem mais aprofundada alguns pontos. A gente tem várias coisas que estão pendentes, a gente vai fazer uma agenda num tempo razoável para que a gente possa dar conta de todas essas questões. Tem algumas que são mais urgentes, outras que são discussões que já estão na pauta há muito tempo e que a gente pode já começar a dar encaminhamento a elas. Então, a ideia é que a gente faça uma reunião ordinária dia 29 agora, que é uma quarta-feira, que é o dia nosso de reunião do Consune, e aí lá a gente vai ter o espaço de informes e tudo mais, mas essa reunião hoje, como é uma reunião que a gente tem um ponto de pauta apenas, eu vou passar para os novos pro-reitores, porque tem algumas coisas meio urgentes de encaminhamento para todo mundo ter ciência do que está fazendo. Nós não entramos ainda oficialmente na reunião, ok? Estamos só na fase de informes extra-reunião. Bom dia a todos e todas. Eu, na verdade, quero só agradecer a confiança da professora Joana e do professor Mesquita nesse convite para a composição da Progeac e me colocar à disposição de todos os colegas para responder no mais rápido tempo possível todas as demandas que se apresentam a essa pro-reitoria. A título de informe, eu só queria lembrar os colegas que foi publicado o edital 36 de 2017 em relação à entrada do segundo ciclo dos nossos estudantes, oriundos do primeiro, e que esse edital já teve duas erratas em relação à questão das vagas e em relação às discussões que haviam sido feitas por esse conselho anteriormente, mas que eu não havia participado, então acabou que passaram algumas questões, mas as erratas já resolveram esse problema. E até amanhã a gente quer publicar a composição da comissão de coordenação desse processo de seleção. Então, os centros de formação já me passaram os nomes dessa composição, a gente só está esperando a reunião da comissão de políticas afirmativas para a indicação de um nome, e os outros nomes já estão todos indicados, e a partir daí a gente também realiza a nomeação das subcomissões. Então, só para alertar e fazer esse esclarecimento. Obrigada. Passo. Bom, então é isso. Alguém aí da CPF, do CSC, tem alguma questão antes da gente iniciar a nossa reunião propriamente dita? Bom, então, feitos os esclarecimentos, nós vamos agora... iniciar o nosso ponto de pauta, que é com relação às vagas do SISU de 2018. Nós já fizemos a adesão ao SISU, porque a gente tinha até o dia 10 para fazer a adesão. Essa adesão já foi feita, e nós fizemos a adesão com base no que foi disponibilizado de vagas no ano passado. A gente repetiu o ano passado, e como a gente tem até amanhã para fazer essas modificações, para aumentar ou diminuir o número de vagas que está colocado, nós estamos fazendo essa reunião hoje para definir que quantitativa de vagas a gente vai apresentar para o SISU. Lembrando que essas quantitativas de vagas é o quantitativo só para as sedes, os colégios universitários vêm posteriormente. Então, tem duas questões para a gente avaliar. Eu recebi algumas sugestões, na verdade, com relação à questão de entrada das licenciaturas de entrada direta. E a gente não vai poder fazer isso nesse momento, para esse SISU desse ano, porque eu acho que precisa de uma discussão melhor sobre isso. Há ainda a questão operacional do próprio sistema, que a ABI está vinculada às licenciaturas. Então, a gente precisa ter uma discussão melhor. Eu acho que o tempo é muito curto para a gente discutir isso. É possível, a gente vai fazer uma discussão sobre aquela resolução que dobra as vagas dos bacharelados para egressos da ABI. E isso já pode resolver a questão da falta do déficit de alunos que a gente tem hoje para as licenciaturas. Então, são discussões que dá para a gente fazer posteriormente, sem essa necessidade de ser hoje para essa inscrição, que já foi feita, mas que há chances de mudança. Então, só para esclarecer isso. Então, a ideia, nós fizemos o ano passado, a ABI na sede, foram 40 vagas no noturno, certo? E os bacharelados, os quatro bacharelados interdisciplinares, 30 vagas cada à tarde, no turno vespertino. No total, de 160 vagas em cada campus. Foi o que a gente ofereceu o ano passado. O ano passado foram 480 vagas ofertadas nos três campos. com essa divisão. 30 para os bacharelados e 40 para a ABI, na sede. Ok? Então, eu passo a palavra para quem quiser fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. A categoria de Sente realizou uma reunião para discutir essa pauta. Foi uma reunião multi-camp. E nessa reunião a gente discutiu um pouco sobre as vagas do SISU. E aí a gente levantou algumas propostas. E aí, assim, algo que deixou a gente um pouco limitada na discussão, assim que a gente gostaria de ter um panorama da estrutura real da universidade de hoje para atender, qual seria hoje a nossa capacidade real de atender ao número de estudantes, para que a gente tivesse também uma noção mais real de quantos estudantes, de por quantos estudantes a gente quer lutar para que tenha acesso à universidade. E aí dentro da... a gente analisou o termo de adesão e aí foram enumeradas algumas questões. Como o número da lei 12.711 de 2012, que o mais correto seria a lei 13.409, que já inclui a reserva de vagas para PCDs, que é pessoas com deficiência. Então, essa alteração. Uma outra coisa é que no edital ele consta... No edital, no termo de adesão, ele consta 55% de cotas no primeiro ciclo. Porém, a nossa resolução, que é o número 7 de 2017, aprova os 75% de cotas. Então, a gente entende que a gente poderia adotar os 75% de vagas já no primeiro ciclo, porque isso, além de ser mais coerente do nosso ponto de vista, evita problemas de judicialização, já que os estudantes já entrariam sabendo que seria 75% de cotas. E aí também o edital não prevê a reserva das cinco vagas supranumerárias, que também foi aprovada aqui no Consone, que já conta na resolução 7 de 2017. E é importante a gente lembrar que as vagas supranumerárias foram uma conquista coletiva dessa universidade, e que é importante que a gente inclua ela dentro do termo de adesão. A gente discutiu um pouco também sobre essa questão desse inchaço dos BIs, com esse dobro de turma. E aí a gente criou meio que uma solução para isso, que seria através de uma resolução, e que os estudantes egressos do ABI, eles ocupassem vagas remanescentes dos BIs. Então, isso evita o inchaço nos BIs, e também evita que os estudantes que não têm interesse em entrar nas LIs, superlotem esses cursos e evitem que os estudantes que de fato querem as LIs não tenham acesso a esses cursos. E sobre as vagas para PCDs, o edital prevê 29,41% das vagas para cotistas que seja reservada para pessoas com deficiência. E aí seria 174 vagas para ampla concorrência, 306 para cotistas, sendo 90 para PCDs. Porém, a lei 13.409, de 2016, prevê que a reserva de vagas para essa categoria seja de acordo com o perfil da unidade da federação. Então, o número que está no edital, ele está acima da média. E a gente fez uma pesquisa rápida, com dados do censo do IBGE. E aí a gente tem que, segundo o último censo, a proporção de pessoas com deficiência no estado da Bahia é de 25,39%. Mas o que acontece? Dentro desse percentual, ele é considerado qualquer dificuldade visual, até mesmo astigmatismo, por exemplo. Então, qualquer pessoa que utiliza óculos, por exemplo, poderia entrar dentro desse quesito. E aí, se a gente considera, faz uma análise mais criteriosa disso, e considera que, nesse caso, não seria qualquer tipo de dificuldade visual, esse percentual, ele passa a ser 9,09%. Então, para a gente pensar essa readequação desse percentual dentro do termo de adesão. E aí também a gente decidiu por optar pela entrada exclusivamente no turno noturno, para a gente priorizar principalmente os estudantes trabalhadores, visto que as entradas anteriores, em sua maioria, também aconteceram no turno vespertino. Então, para a gente priorizar a entrada no turno noturno, priorizando os estudantes trabalhadores. A inclusão das ações afirmativas também na lista de espera, que, no termo de adesão, a lista de espera não considera as ações afirmativas internas. E foi discutido também a possibilidade da retirada da nota mínima do SISU. E, assim, a reserva de vagas, os 85% que a gente tem de reserva de vagas no ABEI, ele está reservado para o CUNE, não para o ABEI-SED. Então, a gente também faz essa discussão, né? A ABEI-SED também. Ah, ótimo. Ah, sim, ótimo. Ótimo. Então, assim, a gente fez uma longa discussão sobre isso, e só para resumir, assim, o que a gente tirou de concreto disso. 75% de cotas no primeiro ciclo, a gente discutiu a entrada direta das LIs pela ABEI e da SED, retirada da nota mínima do SISU, a oferta no período noturno, e as ações afirmativas também incluídas na lista de espera. E é assim, a gente teve algumas elecações de propostas e que divergiram do número de vagas, né? E que o encaminhamento da reunião foi justamente a gente ter esse panorama das pro-reitorias e tal, para a gente ter uma noção mais real de qual seria o número de vagas mais adequado para a gente atender nesse momento. Antes de passar a palavra para os demais companheiros, acho que é interessante fazer esses esclarecimentos para já, quem for falar na sequência, já ter algumas coisas que a Luara pontua aí. Primeiro, começando com a questão da infraestrutura, eu diria infraestrutura física, infraestrutura de recursos humanos, e infraestrutura em relação a recursos financeiros. Nós temos, em relação à infraestrutura, a gente tem já, vocês todos conhecem a nossa infraestrutura, a gente está finalizando agora, no próximo ano, agora esperamos o primeiro semestre do próximo ano, o bloco pedagógico aqui do campus Jorge Amado. Nós já abrimos licitação para os blocos pedagógicos do, já está em processo já de finalização da licitação para os blocos pedagógicos de Porto Seguro, do São José Gênes Costas e do CPF, certo? Deve estar nos trâmites finais, me parece que teve empresa que atende os requisitos, a Tatiane pode até falar quantas empresas foram, foram três empresas que foram habilitadas dentro, e agora está na fase só de finalização para ver qual delas vai ser a empresa ganhadora. Ah, certo. Então, está nos prazos finais para finalizar essa licitação. Então, logo a gente inicia também a construção dos blocos pedagógicos de Porto Seguro e Teixeira de Freitas. E é claro que esse início do processo de construção não é uma coisa tão rápida. A gente leva aí uns dois anos, dois a três anos para ter esses blocos em condições de uso. Então, até lá a gente vai lidar com o que a gente tem e, obviamente, avaliando, em caso de necessidade, outras alternativas em relação à questão de salas, nos três campos, porque a gente tem problemas nos três campos em relação ao espaço físico. Mas são algumas questões que a gente pode fazer uma avaliação, um aluguel de imóveis, alguma coisa desse tipo, que possa suprir, pelo menos temporariamente, uma demanda que surja. Para isso, a gente vai fazer, inclusive, na próxima, eu deixei já agendado com os decanos, uma reunião agora, na semana que vem, dia 24, para a gente discutir exatamente um planejamento, para que a gente tenha um panorama de qual é a perspectiva de cada unidade em termos de crescimento. Os cursos vão permanecer, esses vão ter mais. Qual é a perspectiva de espaço físico, por exemplo, para começo, meio e fim. Ou seja, iniciar o curso e concluir em termos de recursos humanos. Quantos professores são necessários. Então, isso tudo a gente vai fazer para que a gente tenha esse panorama e a gente possa buscar soluções para os problemas que, porventura, venham daí, em relação à questão de espaço físico. Em relação a recursos humanos, nós recebemos agora uma ampliação do nosso banco de processos equivalentes, que isso vai dar para suprir a demanda do concurso, que já está em andamento, incluindo a questão de mudança de regime de trabalho para aqueles que desejarem. Tem vários professores, várias vagas dessas, que estão colocadas como 20 horas. alguns professores, alguns decanos já sinalizaram que pretendem mudar esse regime de trabalho para a DE. Então, isso aí já vai consumir um ponto do nosso banco. Mas, mesmo com isso, a gente ainda sobraria vagas para algum outro concurso, em torno de 50, 60 vagas. A gente ainda não tem exatamente o valor, porque depende de quantos professores e 20 horas passarão para a DE. Mas a gente já deve ter, na sequência, assim que a gente tiver um panorama desse concurso agora, a gente já pode iniciar a preparação do próximo. Então, já teremos mais vagas. E isso eu acho que dá para dar um fôlego para o próximo ano, em termos de número de docentes. A gente vai praticamente, quase que dobra o número de docentes. Então, 57 mais 60, dá em torno... A gente vai ter uns 120 professores, mais ou menos, chegando agora no próximo ano. Então, isso já dá um fôlego muito bom para a gente, em termos de recursos humanos. Então, eu acho que a gente não teria problemas de iniciar os cursos todos agora, já nesse ano. Tem uma outra questão, que eu acho que é o problema de vagas, o número de vagas, que vocês colocaram aí. Então, esse é o panorama em relação à infraestrutura, em relação ao que a gente tem de recursos humanos. Recursos financeiros é aquela história, a gente tem... Vamos continuar na queda de braço com o MEC, a gente tem o nosso orçamento, foi aprovado, o orçamento não contempla, contempla só 20% do valor de investimentos. O resto vai ficar tudo na mão do MEC, que é para a gente poder estar negociando diretamente com eles, o que é péssimo, mas é o que está até o momento, ainda está nessa discussão, se eles vão disponibilizar o recurso já para cada universidade, como tem sido nos últimos anos. Mas, o MEC está colocando, que o dinheiro fica todo com eles, e eles vão liberando na medida das nossas necessidades. O que é muito ruim, porque isso dá margem às negociações políticas, e por aí vai. Então, isso é complicado. Mas a gente está discutindo isso a nível de Andifes, ou com os outros reitores, isso é uma coisa que está sendo encaminhada lá em Brasília. Semana que vem, por exemplo, eu estou indo para lá para participar de reuniões, que vão discutir essas questões. Uma outra questão que a Luara traz, é a questão da nossa resolução. A questão do deficiente é um problema da nossa resolução. Aliás, a gente vai ter que fazer uma boa revisão, nessa resolução 7, por conta de algumas questões que não estão contempladas lá, como, por exemplo, a questão de deficiência, que não tem nada que, nenhuma indicação de como essas vagas serão ocupadas. Isso precisa ser discutido. Então, a gente vai trazer essa resolução novamente, e aí a gente já faz essas adequações que são necessárias. O professor Sandro, que tem se debruçado muito sobre esse tema, já apontou uma série de problemas da resolução que a gente precisa corrigir, para que ela seja mais robusta e menos problemática em relação a processos ou coisas do gênero. Isso está na pauta para a discussão. Essa questão da cota 75% que a Luara traz é uma boa discussão que a gente precisa ter para iniciar essa questão. A questão da mudança da resolução que você falou, isso também está na pauta, mas isso não é necessariamente urgente para hoje, para decidir, porque isso é uma resolução interna nossa que a gente pode fazer depois. Uma discussão mais aprofundada. E eu acho que é isso, então. Com relação à questão dos turnos, turno noturno e vespertino. A gente precisa ter uma definição, porque a gente vai ter os cursos de segundo ciclo diurnos. Alguns podem ser noturnos também, mas a grande maioria deles está sendo oferecido no turno diurno, agora, nesse primeiro momento. Então, a gente precisa pensar sobre as nossas entradas, se a gente vai manter, é turno diurno ou turno noturno? A gente vai ter, porque a gente não pode cada ano mudar isso, porque senão, depois, na sequência, você vai ter problemas com esses alunos que são de um turno e que querem que a gente repita os cursos de segundo ciclo também no noturno. Alguns a gente não vai ter condições de fazê-los. Como, por exemplo, o curso de medicina, vai ser complicado, vai ser um curso de medicina no turno noturno só. Entendeu? Então, precisa pensar nessas questões aí, para poder tomar essa decisão em relação ao turno. Eu só estou chamando a atenção dessas questões para a gente poder discutir sabendo quais são as implicações que a gente vai ter, caso a gente tome uma decisão ou outra. Então, agora, eu abro para os conselheiros para que possam se pronunciar a respeito da discussão. Eu vou iniciar pelo campus Teixeira de Freitas, o campus Paulo Freire, e aí a gente vai fazendo na sequência, a gente já faz as inscrições aqui. Então, o professor Fabrício conduz aí as inscrições. Bom dia, professor Joana, bom dia a todos. Aqui tenho, na verdade, a gente na discussão ao longo da semana sobre essas questões das vagas, tenho só alguma colocação a fazer, que houve uma solicitação do BI de Artes, em conjunto com a licenciatura em Artes, que fosse feita a oferta para o BI de Artes no turno noturno, aqui no campus Paulo Freire. Isso acontece em função, basicamente, de uma redução do quadro docente que nós temos, nosso quadro no campus de Artes é muito pequeno, e sempre é feita uma oferta conjunta, LI e BI. E, da forma como ela acontece, a gente muitas vezes tem componentes que são, que podem ser feitos de forma, uma oferta de um componente que pode abrangir tanto a LI quanto o BI, e isso facilitaria essa oferta. A gente fez o estudo, viu que não vai ser o fator de infraestrutura, de salas, não vai ser impeditivo disso, e a gente poderia, então, estar fazendo essa oferta do curso noturno. Então, essa é uma solicitação, na verdade, a única solicitação que vieram a mim trazer, de que a gente faça, que a gente possa ofertar o BI Artes aqui no campus Paulo Freire, à noite. Vou fazer uma rodada aqui, se tem mais algum conselheiro que tem alguma coisa a falar. Por enquanto, não. Passamos a palavra, Joana. O campus Sosia Gênes Costa. Colegas, a gente teve a nossa congregação do IAC, CSC, na terça-feira, e como a gente não sabia dessa questão da não possibilidade de oferta de explícitas das vagas para a LIs, a discussão toda, na verdade, ocorreu em torno desse aspecto, de todo mundo ter uma convicção de que, do jeito que se encontra a BI, ela é, na verdade, um trampolim para um curso só. Então, isso está desagradável equilibrando a oferta de, na verdade, a entrada de estudantes nos cursos. Bom, a partir da proposta apresentada, das 480 vagas, surgiram outras três, sendo que as duas primeiras que eu falar foram as que tiveram a maior quantidade de votos e a terceira foi a que obteve menos votos. Bom, a primeira delas, todas elas têm em comum exatamente essa oferta explícita de vagas para as LIs no SISU. Sendo que a primeira prevê o aumento de 10 vagas no total. Ou seja, para cada campus, em vez de 160, a gente teria 170 vagas. Como é que ficaria isso? A proposta prevê a retirada de vagas da ABI. Então, a gente retiraria 40 vagas de ABI e passaria 10 vagas para cada LI. Certo? Então, nesse caso, o acréscimo seria de 10 vagas apenas por campus. Essa é a proposta 1. A proposta 2 prevê a redução de 10 vagas na ABI. Portanto, ficariam só 30 vagas para a ABI e ofereceríamos 10 vagas em cada LI. Portanto, nesse caso, a gente tem um acréscimo de 30 vagas por campus. Resultando em 120 vagas extras, no total, passaria de 480 para 600 vagas. E a terceira proposta que surgiu foi a redução de 5 vagas em cada ABI e diminuição de 30 vagas na ABI. Sendo repassadas, portanto, 10 vagas para cada LI e a ABI ficaria com 10 vagas. E isso resulta, então, em não haver acréscimo, não se altera a quantidade total de vagas na universidade. Então, do ponto de vista de encaminhamento da oferta de vagas, foram essas três propostas. Além disso, a representação estudantil trouxe a proposta de inclusão de mais uma faixa L no edital para a população que ela é contemplada nas supranumerárias, mas que não é contemplada nas faixas L atuais. Ou seja, seria a criação de uma faixa L que contemple as populações que estão nas supra, mas que não estão nas demais faixas L. São essas, então, as três propostas de encaminhamento quanto às vagas e uma quarta, então, referente às faixas L do edital. O professor Alemar também tem uma consideração a fazer, eu vou passar para ele. Bom dia a todos. A questão aqui para a gente se posicionar em relação a essa entrada que parece ser fundamental permanece sendo a questão das salas. A gente tem abertura de nove cursos de segundo ciclo vindo ano que vem, 2018, e não temos uma definição nenhuma definição vinda da propa ou seja lá de qual lugar que nos dê uma posição a respeito da nossa situação, de disponibilidade de salas. Eu acho que é muito difícil a gente tomar uma decisão a respeito de entradas, tarde e noite principalmente, se a gente não tem uma visão nesse sentido. e especialmente nas artes que a gente vai ter dois cursos abrindo com demandas específicas de sala para cada um deles, essa falta de posicionamento nos coloca numa situação muito difícil, mas eu imagino que também para as outras áreas da universidade isso deva estar gerando uma dificuldade de planejamento a respeito das entradas. apesar disso tudo a gente tem nas conversas que tivemos no CFA propostas de todos os grupos pela entrada direta na LI isso parece ser um consenso pelo que a gente viu aqui também na reunião do IAC isso refletiu nas escolhas e penso que seria uma discussão que deve ser feita mesmo que a gente não tome uma posição nesse momento em que sentido tomar. Um ponto que fica difícil de ser colocado pela gente é a respeito da entrada tarde do BI ou da entrada tarde-noite ou de uma entrada apenas à noite. A vantagem da entrada à noite no BI pelo menos para as artes seria a integração com os cursos de segundo ciclo que podem ser enriquecer e podem ser até aproveitados como créditos no primeiro ciclo e no futuro. Se a gente tiver essas turmas à noite a gente pode ter uma integração mais forte com os segundos ciclos. A entrada à tarde tem a vantagem de que não sobrecarrega a infraestrutura do CSC à noite. mas isso tendo diante de nós uma clara proposta ou direcionamento de disponibilidade de sala para 2018-01 algo que nós não temos há dois meses e meio do início do próximo quadrimestre. Então eu acho que um posicionamento nesse sentido é urgente mesmo que seja para dizer para todos nós que nós não teremos salas disponíveis para além do que a gente tem hoje. Se é esse o caso que seja dito com todas as letras 2018-01 não terá essa disponibilidade. A respeito dessa proposta do André que eu imagino que o André tenha passado para o Fabrício porque ele manifestou nesse sentido o Fabrício também nas nossas conversas no CFA eu fico na dúvida mas eu a princípio eu não teria nenhum comentário a fazer contra esse tipo de posicionamento específico de um campus em relação a uma entrada numa área mas eu me pergunto se isso terá implicações futuras quais tipos de implicação a gente pode ter nesse sentido de que um campus vai ter aumentado à noite e outro à tarde por exemplo num quadrimestre eu não sei se isso já foi feito se isso faz parte da cultura aqui da UFSB ou se é a primeira vez que a gente tem uma proposta dessa sobre a mesa um campus numa mesma área apresentando uma entrada à noite e outros apresentando entradas diferenciadas então se esse é o caso eu acho que a gente tem que fazer uma discussão aqui quais são as implicações e se não há implicações nenhuma práticas então eu deixo essa discussão para ser feita devolvemos a palavra então ao CJ antes de passar a palavra aqui Fabrício por favor Joana só quero fazer uma colocação aqui para o Alemar na verdade Alemar eu acho que a gente pode ter uma implicação nessa oferta em turnos diferentes na necessidade de oferta de algum CC que seja meta presencial eu acho que isso não vem ocorrendo mas se existir essa possibilidade ou a necessidade de uma oferta de algum componente meta presencial transmitido de um curso de um campus para outro no curso esse seria uma implicação de prejuízo que a gente tenha na oferta em turnos separados em campos diferentes mas das possibilidades que eu pensei foi a única que me veio a cabeça de ter essa oferta separada não sei se você tem mais alguma mas seria interessante você colocar também isso para a gente poder discutir era só essa colocação Joana obrigado passo de novo a palavra bom antes de passar a palavra aqui para o CJ eu queria só em relação a fala do professor Alemar com relação a questão de infraestrutura eu já pedi que os decanos fizessem uma avaliação de qual é o quantitativo de salas necessárias para que a gente possa isso que eu fiz já faz algum tempo faz tempo já acredito até que foi no decanato anterior de vocês que eu tinha feito a solicitação de que me desse um panorama nos dessem um panorama de qual é a demanda de salas que vão precisar para o primeiro para o segundo para o terceiro quadrimestre ou seja a gente precisa trabalhar com esses planejamentos e esses horizontes para que a gente possa pensar nas soluções com relação a isso essa reunião que está sendo marcada para o dia 24 tem exatamente esse objetivo um deles é sentar com os decanos para a gente fazer uma discussão muito aprofundada sobre qual é a demanda de infraestrutura de recursos humanos de recursos de pessoa de pessoal para que a gente possa fazer esse planejamento a gente não tem como saber são 10 são 5 são 2 dá para dividir uma sala em 2 e atende ou não ou a gente tem que alugar um imóvel por exemplo para atender a demanda de salas se forem 20 salas ou seja preciso que vocês nos deem esse panorama para que a gente possa tomar uma decisão em relação a que encaminhamento dá a isso certo então isso depende muito dos decanos que nos deem a gente não pode dizer não a gente vai disponibilizar 20 salas não mas a gente vai precisar de duas então a gente não vai gastar dinheiro disponibilizando 20 salas então essa é uma questão que a gente precisa ter uma definição de vocês para que a gente possa então dar um encaminhamento devido o que a gente coloca é o seguinte se a universidade abrir o número de vagas seja ele qual for ela vai ter que dar conta disso isso é um fato e a administração vai ter que estar ciente de que ela vai ter que dar uma solução para isso a partir do momento que a gente aqui nesse consumo tomar a decisão de quantas vagas a gente vai abrir seja ele em que turno for a gente vai ter que dar conta de oferecer espaço físico e condições para que esses cursos aconteçam com relação a questão de variação de turno de BI um sendo ofertado em um campus eu acho que é muito arriscado a gente fazer essa proposição nesse momento sem fazer uma discussão mais aprofundada de quais implicações isso teria com relação ao funcionamento a dinâmica de funcionamento dos três campos e dos próprios cursos dos BIs como é que se dá esse funcionamento dos cursos então para isso eu concordo com a Lemar que a gente precisa fazer uma discussão com o próprio Fabrício colocou sobre que implicações isso tem eu acho muito prematuro a gente já ofereceu um BI à tarde um BI num campus à tarde e no outro campus à noite mas eu acho que é importante que os BIs sejam oferecidos a sua grande maioria no turno em que ocorre os cursos de segundo ciclo porque muitos dos componentes que esses alunos dos BIs vão fazer são a componente dos cursos de centro de formação a partir de agora cada vez mais os alunos vão estar aptos a fazer componentes do curso de formação mesmo estando no BI e esses componentes podem ser oferecidos durante o dia o aluno que é da noite vai ter dificuldades em fazer esses componentes que são oferecidos no dia então são questões para serem pensadas a coisa não é tão simples assim eu vou oferecer à noite e pronto mas pode ser que tenham componentes que são oferecidos durante o dia que esses alunos à noite não tenham condições de fazer então isso implica em que o aluno vai ter dificuldades em dar andamento ao seu curso com a perspectiva de um curso de segundo ciclo certo? então são pontos para serem avaliados aí nas questões que a gente está discutindo aqui tá? então eu vou passar o professor Robson estava escrito o professor Sandro na sequência Luara eu só quero fazer cor às preocupações já postas aqui e até fazer a pergunta de maneira diferente porque eu acredito que nós aí eu digo nós todos nós não fizemos dever de casa e não temos a resposta do que é que nós precisamos é uma demanda que a Joana fez mas eu acredito que ninguém hoje sabe quantas salas precisamos para aquilo que a gente está se propondo então eu quero rebater essa questão na seguinte perspectiva dada aquilo que nós acabamos de fazer que é oficial nós replicamos a oferta que fizemos no ano passado então dada essa oferta aqui que é o mínimo que entendemos que possamos oferecer o que é que nós precisamos pelo que eu estou percebendo aqui nós precisaríamos de três salas à tarde em cada campus e uma sala à noite salvo engano eu não sei nem se a gente tem isso e sabendo que o prédio novo não vai ficar pronto para 2018 1 eu acredito que não a Joana está lembrando aqui que a entrada é até 18 2 então se tivéssemos aqui no caso específico de Tabuna garantia desse prédio pronto a 18 2 nós não teríamos essa preocupação mas hoje a restrição principal não é nem docente é de fato sala sala física então aí eu quero rebater essa pergunta se nós ofertarmos isso que está aqui proposto que foi o que nós ofertamos no ano passado temos as salas necessárias para atender a essa demanda aí a pergunta seria essa a Joana já está se antecipando aqui já já eu passo o microfone para ela mas aí essa seria a pergunta e a segunda aí é uma colocação específica do CFTCI há em nós no CFTCI o desejo de que nós tenhamos oferta de BI de ciência noturno o nosso curso de engenharia noturno então já é já tratar aculturar o estudante a comunidade para essa perspectiva então eu quero mais uma vez parabenizar o trabalho da equipe que fez o curso o curso além de ser noturno possibilita a inserção do trabalhador de maneira excelente que tem um dia específico dedicado para os estudos de caso então está configurado e nós temos que de fato desde agora fortalecer essa cultura então eu gostaria de reforçar esse pedido e que teamos se não todos os BIs mas no mínimo de ciência ofertado eu tenho que pedir porque é uma solicitação focada a nossa demanda passo bom dia a todas e todos do ponto de vista estrutural foi a primeira consulta no que tange as atuações relacionadas a procis eu queria trazer de antemão o quantitativo previsto do orçamento do PNAES eu acho que ele tem impacto direto em qualquer escolha para que a gente cumpra determinadas metas de conseguir assistir os alunos a previsão do PNAES para o ano para o próximo ano é praticamente a mesma do ano anterior é de 2 milhões 157 mil 650 reais e eu tive acesso a uma proposta de execução orçamentária que tinha sido feita pela equipe anterior da procis e nessa proposta de execução há muito claramente uma expectativa de tentar dar conta das demandas que já haviam sendo feitas a partir do ano passado então por exemplo no relatório aparece que o quantitativo proposto para essa execução conta com a possibilidade de uma entrada em torno de 700 alunos isso já contando os alunos dos cunes então me parece que havia sendo construído dentro da procis uma expectativa de uma entrada semelhante à entrada anterior então isso é um dado que acho que precisa considerar do ponto de vista burocrático das resoluções as análises que eu vinha fazendo da resolução 7 até então levantavam essas lacunas a primeira lacuna mais séria que é a referente alteração da lei de cotas ainda que o termo fale da lei de 1711 houve a mudança no nome mas como é uma lei substituir na outra é praxo o uso do nome anterior também do número anterior não é um problema burocrático porque na nova lei fica claro que é insubstituição anterior então é comum nos documentos fazerem referência à numeração anterior então isso em tese não é um problema mas eu também gosto muito da ideia de que a gente possa incluir já um número atual pra dar conta disso o tema de adesão já reconhece a existência das 8 L's que é como está proposto na portaria normativa do MEC mas eu concordo com o destaque da representação estudantil quanto à porcentagem o próprio IBGE produziu uma nota específica discutindo essa categoria de pessoas com deficiência partindo do pressuposto acho que existem dois tipos e uma delas seria aquelas consideradas deficiências severas que tem impacto no aspecto pedagógico de fato isso reduz muito essa proporção eu cheguei a fazer uma primeira análise dessa documentação pra localizar esse número específico e de fato eu acho que é esse o número eu confesso que agora eu não lembro o número que nós localizamos anteriormente 9,19% então esse também é um dado importante que precisa ser levado em consideração na hora do recálculo das L's a dúvida se é possível fazer essa alteração posteriormente eu não sei eu queria que Joana apontasse mas de fato o quantitativo que está hoje no termo de adesão é um quantitativo exagerado de 25% ele não reflete o que a própria documentação do IBGE destaca de deficiência severa e não de deficiência em geral eu lembro que esse tipo de percepção foi apontado por várias universidades quando a lei foi criada porque se fosse dar conta desse tipo de quantitativo geraria uma distorção que é complicada então essa é uma demanda de fato urgente quanto a questão dos 75% no primeiro ciclo a gente já vem apontando dentro da processa a necessidade de revisar com certa urgência a resolução 7 para que seja possível a inclusão disso no primeiro ciclo até então a resolução não toca claramente nessa possibilidade então para que esse debate seja feito com a brevidade necessária foi convocada a reunião na verdade já estava agendada uma reunião ordinária da CEPAF e eu pedi a inclusão nessa pauta do início do debate sobre a reforma dessa resolução a fim de incorporar essas questões tanto ligadas à especificidade da cota para PCD quanto ligadas aos 75% de cotas já no primeiro ciclo que é uma coisa que ficou muito evidente no decorrer do debate inclusive no processo eleitoral de que era algo óbvio mas que ainda não estava legislado então de alguma maneira essa mudança na resolução se torna necessária quanto à questão das mudanças que foram propostas eu acho todas elas muito interessantes elas reconhecem aspectos ligados à autonomia local elas reconhecem aspectos da aproximação dos cursos do primeiro ciclo com o segundo ciclo elas reconhecem o debate sobre a entrada direta nas LIs mas eu considero que são todas discussões que não são apenas ajustes em termos de números elas impactam diretamente no modelo pedagógico do FSB então quando a gente propõe a entrada direta nas LIs é um tipo de proposta de universidade que a gente está repensando quando a gente propõe a possibilidade de que determinados cursos tenham entradas em turnos específicos em campos também aponta para um outro tipo de modelo então me preocupa muito a gente fazer essa discussão de modo assodado porque a gente está na expectativa de produzir um congresso que vai discutir de modo aprofundado esse modelo do FSB então nesse momento eu me sinto muito mais confortável com aquilo que eu costumo chamar de previsibilidade então a manutenção dos padrões que foram adotados anteriormente nos ajuda nesse processo evita mudanças sem um tempo necessário para discussão ainda que eu também considere um problema o fato de que a gente não pudendo fazer essas mudanças já agora só nos permitiria fazê-las no ano que vem mas pelo menos isso nos garante o tempo necessário para uma discussão sobre todas essas propostas de adequação que no meu entendimento não são apenas ajustes de números de espaço físico elas impactam no modelo do FSB e portanto precisam de um espaço onde essa discussão seja feita de modo qualificado que eu acredito que vai ser o congresso então essas são minhas pontuações para o momento é só uma dúvida mesmo para a gente fazer um encaminhamento mais propositivo só de entender mas acho que o professor Sandro conseguiu esclarecer um pouco a minha dúvida o que a gente pode de fato mudar nesse termo agora para a gente não ficar propondo coisas que a gente não vai conseguir de fato alterar nesse momento e só uma preocupação em relação só reforçar também nesse sentido a preocupação dessa diferença de turno se a gente oferece turmas despertinas e noturnas a gente vai ter um problema com a formação geral porque a gente não vai conseguir por exemplo o estudante que ele é trabalhador pressupõe que durante a tarde ele não pode estar na universidade então se a gente tem uma formação à tarde ele não vai poder estar à tarde e aí como as turmas não são a gente faz uma mistura das turmas nesse primeiro momento então a gente não vai conseguir ter um alinhamento dessa formação geral então isso para mim é uma preocupação outra preocupação é que a turma por exemplo de saúde faz práticas e no noturno a gente tem alguns problemas em relação a isso aqui no CJA a gente conseguiu por exemplo ter práticas noturnas porque a gente tem uma unidade que presta serviço à noite mas por exemplo no campus do Paulo Freire a gente já tem informações de que tem uma dificuldade de oferecer práticas noturnas então a gente tem que pensar nisso também na hora da oferta para a gente não colocar o estudante que é trabalhador lá dentro mas limitar ele também ao acesso por exemplo a uma prática em saúde nesse caso específico então a gente pensar como adequar essas questões para a gente também não pensar em incluir e acabar excluindo também de um outro processo que é mais lá na frente e só um outro ponto que assim como as nossas propostas foram três propostas elencadas e que divergiam apenas no número de entrada elencada pelos estudantes mas todas previam essa entrada direta já na LI e concordo com o professor Sandro que isso também é um debate mais amplo a gente teve uma proposta por exemplo de 327 vagas e aí seria 192 para o BI para os BIs seriam 64 vagas por campus e 16 vagas por BIs e 135 vagas para as LI e nesse caso já previa uma divisão para cada LI uma outra proposta era de 810 vagas 450 vagas para as LI e aí seria 30 por cada LI então tipo assim o estudante seriam 150 estudantes por ABI e aí ele já entrava 30 já entrava em cada LI e isso não a BI cede nesse caso e 360 vagas para os BIs e uma outra proposta era de 300 vagas e aí e aí nesse caso a gente não pensou essa proposta não pensava essa divisão tão específica assim então a nossa a nossa questão maior era essa assim quanto que a gente pode hoje ter de estudantes e aí a gente discutiu muito sobre a questão das bolsas e auxílios que é um complicador que a gente sabe também que assim na perspectiva estudantil a gente quer lutar mais estudantes da universidade sempre mas a gente compreende também que além de entrar o estudante tem que permanecer para ele permanecer ele tem que ter assistência estudantil então qual é hoje a nossa realidade com base nisso né então o que a gente pode oferecer de fato para que o estudante entre e continue então essa é uma grande preocupação e só em relação a essa questão lembrar que a entrada é 2018.2 então isso também nos dá aí um outro norte no sentido da logística e pensar assim também né agora em 2017.3 a gente está finalizando um primeiro ciclo para uma turma e essa turma passa a ser segundo ciclo então a gente também tem aí uma outra configuração de carga horária distribuição de carga horária docente outra configuração logística então para a gente pensar também como que é essa divisão assim eu fico um pouco preocupada de como a gente vai conseguir hoje chegar a um número sem esses dados tão reais assim então é uma preocupação nesse sentido e pensando assim a gente vai definir o número de vagas e a partir desse número de vagas a gente vai ter que dar conta da infraestrutura ou a gente vai pensar a infraestrutura que a gente tem e decidir o número de vagas então qual que vai ser a nossa estratégia agora para chegar a um número de oferta bom eu aqui ouvindo ouvindo todas as falas e debruçando um pouco de ontem para hoje em cima desse documento eu quero resgatar uma uma fala de uma música que diz assim a vida em seus métodos pede calma então eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora de definir isso e eu acho que a questão qualquer planejamento que a gente possa fazer ele precisa de uma certa previsibilidade então a gente não pode a cada ano e eu acho que isso é uma discussão importante que a gente tem que fazer a cada ano mudar o número de vagas as formas de oferta porque senão a gente nunca vai conseguir fazer nenhum planejamento para o futuro e nenhuma série histórica dos nossos cursos que eu acho que a gente também precisa começar a pensar nisso então quando eu vi a proposta inicialmente lá no meu fundo o meu conservadorismo gostou porque ela manteve a mesma estrutura do ano anterior e no ano anterior a gente fez uma discussão bastante difícil em relação à questão das vagas então me parece que essa manutenção é um alento para a gente pensar todo ano a gente pode ter esse mínimo de entrada garantido que a gente vai se organizar para dar conta na medida que a gente tem uma estrutura tanto física quanto de pessoal mais ideal a gente pode ampliar isso quer dizer qualquer possibilidade de ampliação de número de vagas ela tem que levar isso em conta porque não adianta a gente primeiro ampliar e depois correr atrás para dar conta e ficar no desespero institucional que muitas vezes a gente já se já se pegou então isso pensando aí em relação ao quantitativo de vagas eu particularmente sou bastante simpática a ideia de que as unidades e os campos possam ter suas prioridades ou suas identidades atendidas na oferta de vaga quer dizer uma determinada unidade vai ter um curso de segundo ciclo de noite então talvez aquele BI possa definitivamente ser ofertado à noite a outra unidade tem mais professores disponíveis mas eu não sei se esse é o momento para fazer isso porque a gente tem que enviar esse documento amanhã então de hoje para amanhã essas discussões eu acho que a gente não tem tempo de incluir a comunidade numa discussão mais ampla nem as unidades de forma mais expressiva então eu particularmente sou simpática a ideia de que tanto os campos quanto as unidades tenham autonomia para decidir esse quantitativo mas eu acho que talvez a gente tenha como o Sandro diz que fazer uma leitura e uma discussão um pouco mais aprofundada mesmo da natureza desses cursos não da natureza mas da natureza das continuidades do primeiro e do segundo ciclo e garantindo isso talvez não para essa entrada agora mas para o próximo ano então talvez para essa entrada a gente mantenha esse desenho que já foi feito no ano passado me parece que com esse desenho também fica mais simples das pessoas se organizarem no sentido de infraestrutura e organização de horários e tudo mais e começar uma discussão já pensando na oferta de vagas para o próximo ano a gente tem um ano para fazer essa discussão a gente pode fazer com calma pensando para o BI de ciências é importante ter curso noturno para o BI de artes é mas isso vai ter relação ou não com o curso de segundo ciclo então é importante fazer essa discussão com mais tranquilidade eu acho que a gente vem aí na aprovação dos projetos de curso de segundo ciclo vem também no início da implantação desses projetos então essa articulação toda entre o primeiro e o segundo ciclo ela vai ficar mais clara na medida que a gente for vivendo esse próximo ano e eu acho que isso vai dar mais elementos da gente fazer uma avaliação melhor em relação a nossa próxima entrada então se fosse para estabelecer ou para pensar já numa proposta indo um pouco na linha da Luara de propor um tipo de encaminhamento eu agora adotaria a reprodução desse documento como está quer dizer eu acho que tendo esse cuidado em relação a questão das cotas e tal que tanto o Sandro quanto o Luara apontaram mas do ponto de vista do quantitativo de vagas e da oferta dos turnos dela manteria da forma como está agora e começaria a fazer uma reflexão sobre se isso atende as nossas próximas entradas no próximo ano e se para o próximo ano a gente vai ter estrutura infraestrutura física e de pessoal inclusive para poder ampliar esse número de vagas mas para esse momento eu acho que a gente não tem os elementos necessários para tomar uma decisão de alteração mais profunda passo vou tentar dar uma contribuição na fala da Luara em relação ao ABI e na discussão que teve no CSC eu sou também favorável que é o que a Janaína propôs da gente ter um tempo para poder pensar melhor nisso mas pensando no ponto chave que é a questão dos ABI que enche os BIs e as LI ficam vazias aí na sua proposta na proposta da Luara ela colocou que os alunos do ABI poderiam ocupar só as vagas remanescentes e no CSC teve pelas propostas que eu escutei algo parecido eu não gosto muito dessa ideia de ir a zero o que tinha muito de repente vai a zero talvez a gente pode pensar no meio termo pensar na proposta em relação a gente abriu 30 vagas a gente tem aqui a proposta de 30 vagas para cada ABI uma sala comporta 40 alunos vamos colocar assim se fosse dada a oportunidade de todos os alunos dos CUNE dos ABI terem essas 10 vagas já não cortaria tudo porque cada aluno do ABI teria 10 vagas de cada ABI em cada campus essas 30 somaria com os 10 do ABI ficaria uma sala de 40 e não afetaria em nada estou falando em termos de infraestrutura e os alunos continuariam tendo oportunidade posteriormente uma discussão poderia ver a entrada direta com os LIs para poder preencher nas vagas ou seja a gente poderia ter a entrada direta para o ABI posteriormente e também no ABI para aquele aluno que está lá no CUNE de Tamaraju lá no CUNE de Guaraci ele ter oportunidade também de fazer os bacharelados então eu acho que a proposta mista aí seria uma coisa sem tirar a oportunidade passo bom dia pessoal a minha fala é bem bem resumida eu queria concordar aí 100% com o que o Sandro colocou eu acho que tem algumas coisas que não estão em pauta agora por exemplo entrada direta na LI cota de 75% no primeiro ciclo turnos diferentes entre os campi então eu acho que a gente resume bastante o que a gente vai colocar em discussão acho que está em discussão realmente é manter ou não como está no documento turma só à tarde ou transferir algumas turmas dessas para a noite por exemplo foi cogitado ali BI Arts nesse caso deveria transferir todas as três turmas do BI Arts nos três campi já que não está sendo considerada a abertura de turnos diferentes em cada campi e aí nesse caso eu queria concordar também com a Janaína em 100% que eu acho que isso não deveria ser feito nesse momento então eu sou a favor de manter como está colocado e aí queria só chamar a atenção para uma coisa que me preocupa um pouco em relação à infraestrutura que na verdade a gente no meu entendimento a gente tem hoje na universidade um terço da nossa infraestrutura ociosa considerando que a gente não tem aula no período da manhã isso me preocupa porque um terço é um volume relativamente grande então o que a gente pensasse futuramente é aproveitar essa infraestrutura no período da manhã no caso do centro de formação em ciência e tecnologias agroflorestais os dois cursos de segundo ciclo vão funcionar no período da manhã e lógico aproveitando também os componentes do BI no período da tarde a passo é mais uma dúvida para o professor Sandro se a redução a redução do número de ofertas de vagas ela impacta nos recursos por exemplo do penais porque a gente teve um pouco essa discussão de que talvez reduzir o número pudesse haver um impacto no recurso que vem para a universidade com base no número de estudantes então essa era uma dúvida nossa e um outro ponto eu acho que essa questão também é uma questão que o professor Kennedy que ultrapassa um pouco essa nossa discussão também nesse sentido e aí eu não vou me ater a gente pode conversar depois da reunião e aí a gente discute isso em outro momento e só essa dúvida mesmo os cálculos consideram o tamanho da universidade mas no caso das universidades novas tem uma especificidade no cálculo esse valor é o mesmo valor do ano passado está relacionado obviamente a expectativa de que manteria o mesmo número de vagas então não reduziria e também tem a ver com a questão do aperto orçamentário mesmo então ter mantido para o governo já é um grande favor para a gente seria o ideal que pudesse ser ampliado então já vamos ter um problema mas assim esse valor não vai alterar porque ele já foi aprovado então mesmo que a gente mude para cima ou para baixo agora vai continuar sendo esse valor ele já está aprovado até onde eu entendi não há nenhuma mudança mesmo que a gente reduza ou amplia até acho que do ponto de vista da manutenção do número atual segue um pouco o fluxo que a própria equipe da Procis vinha elaborando anteriormente considerando esse número de vagas em torno do mesmo número adotado no ano passado essa é uma das razões pela qual eu estou particularmente defendendo essa manutenção porque foi feito todo um trabalho para a elaboração desse orçamento ele vai ser apresentado na sexta-feira na reunião da CEPAF o link é aberto caso alguém queira acompanhar eu faço o convite antes de passar alguém pediu se a CEP pediu a palavra só para esclarecer Luara nós não temos como a universidade nova a gente não tem orçamento baseado no número de alunos se a gente tivesse a gente estava frito entendeu mas a gente tem um orçamento que é definido já independente da entrada que a gente tem é porque a gente ainda não está na matriz a gente é uma universidade em implantação se a gente está na matriz entra o cálculo de quantos alunos professores e doutores a gente tem quantos ingressos tem uma série de cálculos que é feito com base na nossa dinâmica mas como a gente ainda não entrou nessa matriz o orçamento nosso é definido independente dessa questão do número de alunos eu tenho um encaminhamento já com base nessa primeira rodada de discussão aqui para a gente avaliar mas o CESC pediu a palavra aí eu acho e aí eu passo para vocês e depois eu faço o encaminhamento ok com relação a essa questão do orçamento do PNAES Zenilton comentou aqui ele tem toda razão no sentido de que a gente ainda vai aumentar o ingresso de estudantes uma vez que os estudantes que saem do primeiro ciclo e vão para o segundo ou terceiro ciclo se eles recebem algum tipo de auxílio de bolsa essa situação se perpetua então ela se mantém ou seja a gente só está aumentando na verdade a demanda por apoios estudantins e não permanecer instável ou seja independentemente da quantidade do quantitativo de vagas que a gente abre para o próximo SISU a gente ainda assim vai ter um aumento da nossa demanda de apoio estudantil um passo Alamar também gostaria de fazer considerações Bom a primeira questão aqui que eu queria colocar a respeito da da resposta da professora Joana a respeito da sala de aula aqui nós não recebemos Joana essa demanda vindo nem da propa nem da reitoria nós decanos eleitos não que eu saiba a respeito de número de salas o que houve foi aqui um levantamento feito pelo Zanotto no CSC desses números mas foi um levantamento interno de maneira que a definição desse número de salas ainda não foi empreendido pela gestão da universidade não houve ainda uma discussão nesse sentido então essa reunião de 24 seria o primeiro momento de discussão nesse sentido o que eu acho é uma pena porque nós estamos já muito em cima e com essa dificuldade de definição de se teremos sala disponível ou não então é claro que vamos improvisar e vamos fazer o que é possível mas é uma pena a gente não ter isso definido nesse momento a respeito da questão da entrada e da manutenção desses números ok se esse é o direcionamento se a gestão perde esse foco essa manutenção pode ser possível que a gente vá por aí mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão que me preocupa com a não entrada de estudantes nas artes pela noite ou a entrada de 40 na ABI apenas que essas 40 vagas elas vão se diluir nas diversas áreas da ELI no ano seguinte muitas delas ficando com áreas que tem mais procura e a gente nas artes está pegando turmas muito pequenas das 40 a gente fica com 5 5 a 10 estudantes olhe lá sem o apoio da ABI da entrada da ABI a gente está ficando com turmas pequenas dando aula praticamente para estudantes de outras áreas que vem fazer complementar a sua formação nas artes então isso tem sido uma tem gerado um certo esvaziamento do curso à noite o que é muito negativo então eu realmente eu tenho achado que é preciso pensar em uma revisão até para que os estudantes da noite cheguem no segundo ciclo se a gente tem uma entrada de 5 a 10 estudantes por ano nós temos 2 cursos de segundo ciclo claro que a gente provê a receber estudantes de 2 cursos mas o grosso é possível que venha do próprio campus então essa alimentação vamos dizer assim do segundo ciclo ela fica muito debilitada essa é a outra questão que eu queria colocar uma terceira questão para terminar é a questão da migração dos estudantes por campus eu sei que não diz respeito exatamente a essa reunião mas o que eu gostaria de saber e deixar aqui esse pedido esse clamor por uma definição uma posição nesse sentido é qual é o apoio institucional institucional que a UFSB prepara para os estudantes em processo de migração para o ano que vem em 2018 o que nós temos para oferecer em termos de bolsa estadia ajuda de custo transporte qualquer tipo de assistência estudantil o que nós temos porque eu recebi chamados de estudantes comunicados aqui no seminário que a gente fez que me chamou no canto e falou olha eu quero muito vir estudar o segundo ciclo aqui ano que vem mas eu não tenho nenhuma condição de fazer isso então nós como uma universidade que se propõe inclusiva que propõe a migração para ser inclusivo é esse o sentido da migração incluir que o estudante possa começar num campus e terminar no outro uma parte menor da sua formação em outra cidade isso busca inclusão se essa é a proposta nós deveríamos estar dando conta dessa migração no mesmo sentido de uma inclusão tem que ter um suporte e nós não temos nenhum tipo de planejamento até onde eu sei talvez ir por escrito papéis e planos internos mas não divulgado e colocado para a comunidade então esse estudante me sensibiliza muito porque ele quer dar justamente o momento agora dele dar o salto de ir para a área profissional de terminar numa área e ele não pode vir quer dizer ele vai ficar com o DI porque ele não tem condições de migrar de pagar o aluguel de pagar nenhum tipo de de custo muito baixo outra coisa por exemplo que a gente poderia associar isso aí são as bolsas bolsas de estágio a gente tem estágio no seguro ciclo das artes 180 para cada curso horas para cada curso todos os estudantes precisam passar para o estágio a gente pode pensar em bolsas de estágio estágio nos laboratórios inclusive trabalhando nas demandas internas da universidade no sentido por exemplo do audiovisual da produção de trabalhar junto com a comunicação e com uma série de produções que o sonho mais de movimento pode dar conta então eu queria colocar essa questão que me foi passada com muito afinco por todos os estudantes nas artes e deixar isso para que haja uma resposta o mais breve possível nesse sentido passo eu vou só fazer um encaminhamento é o seguinte primeiro eu queria só esclarecer uma questão aqui na administração no momento atual nós temos uma equipe que trabalha com a PROPA com a PROGEAC com a PROTIC com a PROCIS nesse momento então as questões não são da PROPA nem são da PROGEAC nem são da PROCIS nem são da administração central ou nem são da PROTIC a questão é da administração central como um todo a gente é uma equipe que trabalha exatamente em comum acordo discutindo todos os aspectos porque essas questões que o professor Alemar traz são questões que implicam na PROGEAC na PROTIC na PROCIS e na PROPA portanto não existe pró-reitoria responsável unicamente mas existe uma equipe da administração central responsável por todas essas demandas e as questões que a gente está discutindo aqui de infraestrutura de recursos humanos e tudo mais para a gente evitar essa coisa do a pró-reitoria tal não é a pró-reitoria tal são as pró-reitorias todas juntas a gente vai trabalhar nessa perspectiva nesse momento de que todos nós temos que nos debruçar e aí entram os decanos com as demandas por isso a importância dessa reunião do dia 24 para que a gente possa sentar e discutir todos esses aspectos para a gente alinhar e para não dizer eu não sabia disso ou eu sabia daquilo ou foi colocado então a gente vai estabelecer um marco de funcionamento de fluxo entre a administração central e as unidades da universidade para que a gente possa então ter um encaminhamento e um alinhamento para evitar essas percalços e essas questões todas essa colocação do professor Alemar em relação à demanda isso aí a gente está pensando nisso como é que a gente vai resolver essa questão a gente nunca trouxe essa discussão para a mesa de como seria a gente sabia que ia ter a migração para o segundo ciclo mas isso nunca foi aventado e nunca foi discutido dentro da universidade desde que a universidade iniciou sobre como se dá esse processo de mudança dos alunos de um campus para o outro a momento da passagem mas a gente vai fazer essa discussão agora sobre essa questão isso é só para esclarecer que a gente vai fazer essa discussão e que a gente está pensando nisso aí e vamos dar esse retorno para os alunos a gente precisa definir até finalizar esse processo de migração para ter uma ideia de quantitativo de alunos quais são os alunos fazer todo um processo de análise de quem são esses alunos e quais as necessidades de cada um deles só esclarecendo com relação a nossa discussão aqui a nossa discussão essa questão por exemplo de entrada direta na L.I. a gente tem até amanhã para fazer essas alterações nos dados que estão lá no nosso termo de adesão eu acho que é muito precipitado a gente fazer essa mudança de entrada direta na L.I. agora eu acho que é necessário sim essa discussão eu inclusive é um ponto que eu defendo que tem entrada direta nas L.I. eu também defendo isso mas eu acho que é muito precipitado a gente tomar uma decisão hoje para fazer isso amanhã eu acho que tem implicações como é que ficam os cunes por exemplo em relação a isso certo como é que esses alunos os alunos continuam entrando na B.I. ou seja a gente continua tendo a B.I. nos cunes ou não ou seja os alunos entram direto dizendo que eles ou seja eles ficam só um ano lá porque se o aluno entra direto na L.I. de repente eu digo não eu quero continuar minha L.I. aqui é possível não é possível então tem uma série de implicações que a gente precisa avaliar antes da gente tomar essa decisão portanto eu acho que a gente deve manter a entrada na A.I. é a minha sugestão minha proposta de encaminhamento que a gente mantenha a entrada na A.I. mudando a resolução que dobra o número que os alunos têm migração direta para os B.I. independente de vagas residuais ou não eu acho que essa proposta que a Luara traz de vagas residuais a gente pode ter editais próprios para vagas residuais nos B.I. a exemplo do B.I. de Artes que tem um déficit de alunos por exemplo a gente pode abrir de acordo com cada B.I. de acordo com o número que ele tem de vagas residuais a gente abre um edital interno para esses alunos dos CUNES possam migrar os demais ficariam para as LI pode falar ainda eu só estou fazendo um encaminhamento só para a gente fazer uma segunda rodada com base nessas propostas para a gente fazer uma análise essa questão que o Carlos trouxe e a Janaína também a gente não vai entrar numa discussão agora sobre cotas porque a gente não está na pauta e essa discussão de cotas é uma discussão que carece um pouco de amadurecimento acho que a gente precisa sim alinhar primeiro e segundo ciclo não dá para ter uma cota de primeiro ciclo e uma cota de segundo ciclo isso está claro eu acho para todo mundo que a gente precisa organizar isso mas a gente precisa fazer uma revisão detalhada na nossa resolução 7 porque tem alguns problemas inclusive legais em relação a questão dos deficientes por exemplo que não está claro como é que a gente faz esse cálculo em relação a deficientes no SISU eles já fazem o cálculo automático então essa mudança tem que ser na forma como eles discriminam lá não é a gente que define por exemplo cota para deficiente o cálculo é automático lá então a gente não tem como alterar uma coisa que é do próprio SISU mas essa discussão está acontecendo aí com outras universidades então a proposta de encaminhamento é que a gente mantenha a entrada na ABI isso me parece que a discussão precisa de um pouco mais de tempo para a gente fazer em relação a entrada direta nas ABI a questão dos turnos eu acho que manter o que a gente fez no ano passado de turno o aluno que entra no diurno ele tem condições de fazer um curso noturno de segundo ciclo o aluno que entra no noturno de segundo ciclo não tem condição de fazer um curso diurno de segundo ciclo então quer dizer você não prejudica o aluno que entra no diurno para poder fazer o curso mesmo que esse curso seja noturno estou respondendo ao professor Robson que colocou que o curso de engenharia vai ser à noite mas o aluno que entra à tarde ele pode perfeitamente fazer o curso de segundo ciclo à noite sem problemas em princípio manter a tarde até porque isso é uma outra questão me parece que a demanda maior hoje é no curso noturno que tem mais alunos do que o diurno certo o estrangulamento de salas e tudo mais é mais grave no noturno do que no diurno hoje então eu acho que isso é uma realidade em todos os campos então essa é uma outra razão para que a gente possa pensar nisso com relação à questão de infraestrutura de salas e tal a gente vai ter que dar conta a gente não vai poder fazer essa discussão de infraestrutura antes de a gente tomar definição em relação às vagas certo se a definição de vagas depende da gente ter uma definição de infraestrutura a gente não vai ter vagas não vai poder ofertar vagas se ela depende dessa pré-definição o que a gente pode garantir enquanto administração central é que a gente vai viabilizar o número que a gente definir aqui independente da forma como for a gente vai fazer convênios a gente está em discussão com a CEPLAT eu tenho uma reunião segunda-feira para disponibilizar mais espaço para a gente mesmo que seja temporário para que a gente possa utilizar algumas salas dele para as salas de aula por exemplo se o nosso prédio não ficar pronto até o início do segundo semestre do segundo quadrimestre a nossa lembrando que essa entrada é para o segundo quadrimestre de 2018 certo então nós temos aí seis meses em torno de seis meses para resolver essas questões de espaço físico a gente vai fazer esse trabalho com os decâmbios em relação a planejamento de demanda de salas para que a gente possa ter dimensão do tamanho da necessidade e a gente possa trabalhar na perspectiva de solucionar essas questões então a gente vai fazer isso nos três campos fazer análise convênios aluguel de imóveis se houver necessidade mas a gente vai fazer esse movimento para dar conta da necessidade de espaço físico então essa é a garantia que a administração central pode dar em relação a isso ok mas o encaminhamento é manter a entrada nas ABI ainda esse ano e a gente fazer essa discussão com mais calma mais tranquilidade a questão de ofertas diferentes de turnos diferentes eu acho que é complicado agora nesse momento porque tem implicações como o Sandro colocou no próprio modelo da UFSB que a gente precisa avaliar com calma não dá para a gente sair mudando as coisas sem ter uma avaliação de que impacto isso tem na questão do nosso modelo eu acho que é muito importante que a gente tenha clareza porque às vezes um detalhe pode estragar tudo certo então é preciso uma discussão com bastante calma em relação a isso com relação a essa questão que o Alemar traz em relação a as LIs e tal a gente mudando a resolução que faz a migração das ABI já muda bastante fazendo essa mudança e fazendo o edital por exemplo só para vagas residuais isso já muda o perfil e já aumenta bastante a demanda pelas LIs certo se a gente fizer essa mudança então minha proposta é simples é a gente manter a entrada nas LIs e manter o mesmo que foi colocado no ano passado o mesmo quantitativo de vagas os mesmos turnos para que a gente tenha uma continuidade e a partir do ano que vem a gente pode inclusive avaliar se a gente abre tarde e noite bem eu acho que pode ser uma possibilidade da gente ter bem a tarde bem a noite só a gente resolvendo as questões de infraestrutura de pessoal e de espaço físico então acho que é uma possibilidade que eu acho que é o mais adequado e o mais correto é que a gente tenha vagas no diurno e vagas no noturno para dar chance às duas a todos que tenham disponibilidade para entrar na universidade a universidade não pode ficar muito ociosa durante o dia ela tem também que funcionar ter seus espaços seu pessoal tendo um trabalho mais então esse é o encaminhamento que eu faço as demais discussões que a gente pontuou aqui elas vão ser objeto de discussões na sequência para que a gente possa ter mais tranquilidade para fazer essas discussões o santo já é pedido e depois você eu queria antes de começo esclarecer uma informação sobre a questão das cotas para PCD como de fato o MEC faz esse cálculo automático já adequando a lei então já é um grande avanço porque ele já reconhece a questão da lei mesmo a proporção estando acima do critério recalculado pelo IBGE de deficiência severa é bom lembrar que o processo de cálculo é feito de um modo muito interessante vocês devem lembrar eram quatro L's agora são oito L's o que significa que cada nova L é associada a L anterior incluindo a pessoa com deficiência com aquelas características então vou dar um exemplo se você tinha antes uma cota exclusiva para aluno e igreja de escola pública autodeclarado preto pardo indígena e com renda mínima agora você tem uma categoria com essas três características mais a característica de ser pessoa com deficiência portanto o sistema permite uma coisa interessante caso a vaga reservado para essa nova categoria não seja ocupada ela é automaticamente transferida para a categoria anterior então a gente não teria um grande problema como a demanda deve ser pequena por uma porcentagem relativamente grande há uma transferência automática para a categoria anterior então isso não geraria uma distorção tão grande e aí ganharia tempo para que o próprio MEC se qualifique nesse debate é bom deixar claro que o MEC demorou muito para elaborar a portaria normativa só saiu agora em abril e isso também nos impediu de discutir com o MEC com detalhes além então acho que a manutenção dos termos que estão hoje estabelecidos no termo de adesão não nos causarão grandes problemas porque o próprio sistema rodado pelo SISU permite a transferência da vaga não ocupada pelo PCD para a categoria associada a ele no momento então acho que já vai ser um grande avanço ter a cota para o PCD mesmo com essa questão específica outra coisa que eu queria falar eu sou muito simpático a essas ideias que foram apresentadas são muito parte das minhas aspirações mas é preciso que a gente hoje tenha um cuidado muito grande com dois aspectos o primeiro iniciar uma nova gestão que propôs a escuta e que portanto não se propõe a fazer mudanças de forma brusca sem garantir essa escuta do mesmo modo garantir que não haja nenhuma perda daquilo que foi conquistado então para ser para fazer um trocadilho bobo ao mesmo tempo que a gente vai mantendo o atual número a gente garante que nenhum direito foi perdido a gente também tem um pé no chão e não propõe uma mudança radical sem que haja o debate então eu acho que a gente tem essa responsabilidade de fazer de fazer uma proposta que siga o que vinha sendo adotado que nos dê tempo para uma discussão aprofundada para mudanças que são significativas ao modelo da universidade e que considera um novo dado esse dado ele é fundamental ele vai impactar diretamente em todas as esferas no número de salas na questão estrutural e principalmente na ciência estudantil que é o início do segundo ciclo a gente de fato deixou de discutir esse processo e considerar que os alunos que entram aqui eles podem ter um ciclo na universidade de até 7, 8 anos o que gera um aumento constante de alunos e uma saída quase zero desses alunos por conta desse processo e a gente não debateu isso eu lembro que em 2015 logo que eu estava para sair de um carro de coordenação na PROCIS eu apresento uma proposta pensando na migração dos alunos da formação geral dos CUNES para as sedes já considerando que haveria um primeiro processo de mobilidade e esse primeiro processo de mobilidade precisava ser pensado especialmente negociando com as prefeituras que recebem CUNES esses mecanismos para garantir que haja essa mobilidade agora nós vamos viver uma segunda mobilidade não só do aluno que veio do CUNES para a sede mas agora do aluno que está em uma determinada sede e vai mudar para outra cidade para poder fazer o segundo ciclo e infelizmente o nosso orçamento não permite essa mudança nós vamos ter um número de bolsas de moradia por exemplo que é o essencial para esse caso de mobilidade que consegue ainda ser menor do que o anterior então assim vai ser uma situação muito crítica óbvio que essa proposta orçamentária vai ser debatida na CEPAF que é um órgão que deve regular sobre essas questões mas a gente tem uma situação muito crítica então vamos ter todo um processo muito complicado de avaliação dessas novas demandas eu acho que cabe sim considerar que esse aluno que está vivendo esse processo de mobilidade precisa ser analisado com uma certa prioridade para que não estrangule o segundo ciclo como foi citado pelos colegas de você ter uma demanda de alunos que querem mudar mas que não vão ter condições de mudar tudo isso vai ter que ser considerado pela Procis no seu próximo edital de auxílios e precisa fazer isso em cima de um número concreto que é o número que é o mesmo do anterior então esse é um quadro que para mim só reforça a necessidade da gente não fazer mudanças que ampliem ou que alterem muito o modelo no momento que a gente precisa ainda pensar o nosso formato de universidade por meio de um congresso e no momento onde as verbas de assistência estudantil são muito poucas muito diminutas então eu queria só destacar essa questão então de alguma forma o Sandro até colocou algo que me preocupa que é a questão dessa mudança dos estudantes dos cunes para a sede e o que eu tenho visto é grande ansiedade e desestímulos de alguns estudantes que não tenho esse dado de forma concreta mas muitos deles ficam apenas com o componente de estágio porque é o que ele pode fazer na própria cidade e os demais componentes eles acabam deixando de fazer de cumprir a sua formação de uma forma mais num percurso mais dinâmico digamos assim então assim Eita e eu começamos um movimento até de expansão dos espaços nos cunes por conta disso o que assim de uma forma até engraçada os estudantes dizem professora se puder oferecer meta presencialidade das ELIs uma TV de 10 polegadas eu prefiro ficar aqui então assim sobre a questão das prefeituras as prefeituras elas não tem como ajudar os estudantes no sentido de de dispor transporte do programa caminho da escola é um programa específico para educação básica inclusive não pode ser nem utilizado para professores e mesmo a gente conversando com os dirigentes locais sobre a importância da presença da universidade no município de que está formando mão de obra para o município os estudantes estão fazendo um curso de nível superior e tal sensibiliza mas ainda assim muitos estudantes nossos a realidade é que eles não podem custear a parte que eles complementam porque alguns municípios já dispõem o motorista e o transporte e eles pagam o combustível mas ainda assim esse valor tem tem impactado na desistência de estudantes e eu acho que aí é complicado porque mexe com o princípio nosso que levantamos a bandeira da inclusão e ao mesmo tempo nesse percurso a gente acaba criando sei que é uma regra que está desde o início da universidade as LIs não são ofertadas para os cunes porém se isso puder ser repensado acho que é interessante e aí eu fico pensando na dificuldade dessa entrada direta nas LIs para a sede funcionaria agora para os cunes aí eu não não acredito que funcione eu pergunto só para os cunes ou o cpf os sozinhos tem alguém que queira fazer alguma colocação depois dessa proposta de encaminhamento é só um pouquinho agora só para alô oi pessoal aqui no cpf Rodrigo tem muitas questões que a gente não vai decidir para amanhã está bem claro o que é o que está posto para ser resolvido para amanhã em relação ao número de vagas esse ajuste mas não tem como discutir ingresso sem discutir um monte de pontos que apareceram aqui e essa é uma oportunidade especial para a gente ir acumulando vai ter congresso tem as reuniões das unidades não tem como não aparecer a questão que o Alemar trouxe com força e depois foi retomada por outros professores da questão da assistência estudantil falar de ingresso significa falar de apoio a esses estudantes que a gente está colocando para dentro e tem que fazer um esforço muito grande para que eles continuem e se formem na universidade eu na minha graduação eu tive bolsa no meu mestrado eu tive bolsa no meu doutorado eu tive bolsa se eu não tivesse tido bolsa eu tive restaurante universitário nas três ocasiões também se eu não tivesse tido esse apoio eu não teria me tornado professor da FSB então acho que em todas as universidades que eu tive esse apoio não eram universidades regimentalmente que se colocavam como universidades populares então a FSB não pode minimizar ou não se colocar como estratégico a questão de um restaurante universitário de uma residência universitária das bolsas isso aí é muito importante para a gente e tem que aparecer nesse momento que a gente estava falando de ingresso estudantil ok a gente não vai resolver hoje mas a gente tem que encontrar soluções para que seja realidade porque a gente tem uma estrutura que implica em mobilidade estudantil implica em mobilidade estudantil e agora a gente vai vivenciar a realidade dessa mobilidade estudantil com estudantes a gente já vivencia isso na migração dos cunos para a sede e agora vai ter a migração para os estudantes que se mudam para fazer o segundo ciclo nas sedes do centro de formação então a gente precisa ter uma certa celeridade preocupação estratégica com relação a todo esse debate com relação a entrada exclusiva nas LIs ou já especificada nas LIs está claro que a gente não consegue resolver isso agora mas eu queria chamar atenção para o que está posto no documento que vai para o MEC que diz assim o aluno poderá optar pelo ingresso em uma das licenciaturas ou bacharelados interdisciplinares da universidade condicionada a desempenho e vagas e aí quando a gente entra na discussão das vagas internas isso se resolve por resolução interna então eu acho que é já trabalhar com esses estudantes que vão ingressar em 2018 que essa entrada na BI não é trampolim para os bacharelados isso tem que ser claro para esses estudantes para eles não serem enganados que as vagas são vagas para as licenciaturas que é área básica de ingresso licenciaturas interdisciplinares esse é o curso que eles estão entrando a gente vai ter vagas possibilidade para migrar para a bacharelado vai ter e isso está garantido no documento também mas a gente tem que ser mais claro internamente e priorizar de fato as licenciaturas então em termos regimentais internamente eu acho que a gente resolve uma parte considerável desse problema que a gente tem atualmente de esvaziamento das nossas LI ok ok é exatamente isso Rodrigo acho que essa discussão precisa ser tomada a nossa proposta de trabalho é exatamente essa da gente fazer essas análises para a gente não ir decidindo as coisas sem pensar que depois vem o problema mais na frente a gente precisa ter um planejamento muito detalhado muito cuidadoso sobre todas as implicações porque não é só abrir vagas e botar aluno para dentro da universidade e ser inclusivo sem garantir a continuidade desses alunos na universidade a gente precisa ser inclusivo mas garantindo que esse aluno se mantenha na universidade não adianta eu encher a universidade de aluno sem ter condições de mantê-los então é muito importante que a gente tenha tudo isso muito bem detalhado muito bem definido e realmente as decisões internas em relação a essa questão das ELIS isso é uma questão que eu coloquei muito nas discussões que eu fiz agora nessas últimas semanas em relação tanto em reunião com alunos quanto com os docentes quanto com os técnicos eu coloquei sempre essa questão das ELIS que as ELIS tem ficado muito deixada de lado até no próprio processo de migração das ELIS a gente tem um processo de migração em que os alunos escolhem tudo o que sobra vai para a ELIS então isso precisa mudar a gente não pode continuar com um curso dentro da universidade que tenha essa característica ele tem que ter a mesma importância de todos os outros cursos da universidade tanto de primeiro ciclo quanto de segundo ciclo é um curso nosso como qualquer outro e como tal merece todo o destaque em relação a todos os cursos que todos os cursos tem nessa universidade então eu acho que isso resolve-se com a discussão interna a gente hoje foi muito boa essa discussão aqui porque a gente percebe o quanto de questões nós temos para discutir nos próximos dias nos próximos meses para dar conta dessas questões eu acho que é muito importante que essa resolução que estabelece o processo de migração da formação geral para os BIs ELIS isso esteja muito claro antes da abertura do SISU para que os alunos que vão entrar já saibam qual é a política de mudança de migração para que ele não seja enganado como você bem colocou Rodrigo que o aluno saiba qual é a possibilidade a probabilidade que ele tem de passar por exemplo de um ABI para um BI Saúde que é o grande trampolim que foi colocado com relação às ABI então é muito importante que o aluno tenha clareza disso para que ele não chegue aqui achando que ele pode fazer e ele chega aqui e dizer não não pode então essa resolução precisa ser mudada antes da abertura do SISU então a gente vai ter um tempinho para fazer essa discussão tranquilamente mas concordo com você em relação à questão de RU toda essa questão que envolve assistência estudantil e permanência é extremamente importante que a gente discuta com bastante cuidado com base é claro que a gente tem um programa PNAZ o Alemar falou de estágios eu acho que é muito importante a gente pensar em políticas de estágio dentro da instituição para arte para vários cursos que a gente tem ciências tem muita possibilidade de a gente abrir estágios para esses alunos mas isso depende também de orçamento a gente precisa pensar e fazer uma avaliação de que percentual por exemplo de nosso orçamento a gente pode ter condições de destinar para esse tipo de ação que é bolsa para estágios e coisas do gênero entendeu então nós vamos fazer isso certamente isso é mais como é que diz assim canais para que o aluno possa ter condições de continuar na universidade isso aí vai ser uma discussão com relação ao nosso orçamento a gente tem um orçamento muito apertado mas isso obviamente a nossa função é buscar mais recursos o tempo todo para que a gente possa dar conta dessas questões que tem desses desafios aí a gente como a gente não está na matriz Andifes a gente tem uma margem muito boa para negociação por conta que a gente está num processo de implantação e como tal a gente tem trabalhado muito as universidades novas nessa perspectiva de que o MEC nos dê um olhar diferenciado em relação a esses pontos que são importantíssimos para que a universidade possa se consolidar então assim eu acho que a discussão a gente vai na próxima reunião eu já pretendo na próxima reunião ordinária que nós teremos dia 29 já trazer esse ponto de pauta em relação à discussão da resolução que estabelece a migração da formação geral para os BIs para que a gente já defina isso antes da abertura do SISU e já deixe isso bem definido bem claro para todos então assim eu fiz a proposta de encaminhamento de manter o que foi colocado o número de vagas e a forma de distribuição lembrando que a gente tem bem os colégios universitários então ainda vamos ter o edital interno dos colégios universitários que vai trazer mais alunos de ABI então assim o número de vagas das LIs a gente precisa pensar em relação também a questão do número de vagas que a gente vai colocar no edital interno nosso dos CUNES essa questão que a professora Gilmara traz em relação à continuidade dos alunos à permanência é uma discussão também que a gente precisa travar em relação a que o que pode ser ofertado ou o que não pode de que forma isso o que pode e o que não pode e como fazer isso de que forma fazer isso isso é uma discussão também que eu acho que é muito importante que a gente tenha nesse conselho para definir essas questões então assim a proposta de encaminhamento me parece que não teve nenhuma outra proposta contrária a essa ou alternativa a essa eu vou passar aqui para a Luara e depois a gente reaviva o encaminhamento para que a gente possa partir para a deliberação não vou sair do encaminhamento não é só é uma dúvida e se a resposta da dúvida for sim é complementar o encaminhamento a gente falou sobre os 75% de cotas no primeiro ciclo e ficou muito claro para mim se a gente pode fazer isso agora com esse termo e se sim incluir na proposta de encaminhamento os 75% já nesse primeiro ciclo no termo de adesão e só uma dúvida que ficou aqui uma dúvida que ficou aqui que assim a gente tem 55% atualmente e 85% para o ABI SED e aí surge uma dúvida aqui dos estudantes como que fica esse percentual porque se a gente adota por exemplo na nossa resolução 7% 75% a piso então ela acaba contemplando mesmo os 85% quanto os 55% porque a gente bota todo o piso de 75% então a gente consegue abarcar essas duas situações só uma coisa a gente vai discutir a entrada via CUNE novamente porque quando a gente pensou por exemplo a entrada direta a gente considerou que o ABI CUNE entraria normal sem entrada direta por exemplo na proposta estudantil essa era a ideia então a ABI CUNE entraria normal como é atualmente e só a entrada direta na sede porque a gente previu essas situações e como não estava previsto por exemplo ali nos CUNEs a gente também pensou nesse sentido então eu complemento isso ainda sim isso isso que aí é outra preocupação também que se tornaria um curso CAD e os estudantes também tem um funcionamento nesse sentido e aí a gente precisa discutir isso com um pouco mais de cuidado e profundidade então eu só complemento a proposta para incluir os 75% já no primeiro ciclo agora no termo de adesão bom se o conselho deliberar aceitar essa proposta eu não tenho problema nenhum em relação a isso acho que seria interessante obviamente sabendo que a gente vai ter que fazer uma nova uma revisão na nossa porque a gente já ia ter que fazer de qualquer forma por conta de algumas inconsistências que a gente tem na resolução mas e aí a gente já faz a resolução colocando tanto o primeiro quanto o segundo ciclo com relação a essa questão que você colocou só fazendo uma observação é bom a gente ter clareza de que qualquer decisão que a gente tome tem desafios a serem tocados se é AD se não é AD se é presencial se não é presencial a gente precisa saber qual é o tamanho que a gente pode conseguir onde é que o nosso braço alcança como dizia minha avó eu gosto muito dos ditados antigos porque tinham muito essa perspectiva de sabedoria popular tá então é importante mas é uma discussão que a gente vai travar mais pra frente e eu acho que que a gente vai saber tomar decisão melhor pra instituição ok os turnos ficariam a pergunta de Luara nós estamos a deliberação é manter o quantitativo que foi ofertado ano passado manter o turno que foi ofertado ano passado que é o turno vespertino eu creio que se houver algum por exemplo houve a solicitação do BI de artes do campo CPF de se ofertar à noite mas eu acho que se tiver que ofertar um BI à noite que sejam nos três campos sejam no mesmo turno tá então eu acho que isso é uma possibilidade mas aí depende dos outros dois campos se pronunciarem porque o campo CPF fez essa solicitação mas os outros dois eu não sei se concordam com isso ou não mas eu acho que não dá pra gente ofertar um BI de artes aqui à tarde no CPF à noite no CSC à noite então eu gostaria de que o Alemar se pronunciasse a respeito disso como e o Marcos que é o decano do IAC onde estão os cursos certo mas a proposta inicial é que a gente mantenha os turnos vespertinos e faça uma discussão para o próximo ano com mais detalhe tá sim esqueci da questão dos 75% da proposta de Luara de incluir nessa decisão já os 75% de primeiro ciclo eu acho que a gente vai ter problemas novamente na migração desses alunos no futuro novamente vai ficar aquela história da transição porque não entrou com 55% e tal que eu acho que é muito justo de quem reivindica essa equiparação mas que a gente precisa tentar para isso eu passei para a Alemar se pronunciar a respeito da solicitação de arte do CPF ok Alemar? não escutamos você Alemar desculpe agradeço a professora Joana por dar essa oportunidade de resposta a questão para a gente permanece sendo o assunto das salas se a gente não tem disponibilidade de sala na forma como está com nove cursos abrindo vários deles à noite a gente já está no limite de salas de aula aqui no CSC não há salas disponíveis estamos improvisando com as rocas nas artes mas não temos uma reforma que nos garanta uma sala que não chova dentro se a gente está nessa condição aqui de limite fica difícil de tomar uma posição o desejo se tivéssemos um espaço era sim de ter a turma à noite foi uma demanda dos professores alguns como André mas outros também demandaram essa entrada para fortalecer o segundo ciclo agora sem essa definição fica difícil né Zé Newton estou conversando aqui com o Zé Newton nós estamos nesse limite então eu precisaria de mais informações para tomar uma decisão dessa e saber se a gente dá conta mas o desejo é esse passo o Zé Newton quer completar aqui desculpe bom dia pessoal aqui no CSC tivemos a seguinte questão para 2017.3 já que o cenário não não pretende não parece alterar o ponto mais crítico foi no caso em um dia específico na quarta-feira onde inicialmente estava qual o cenário da gente nós temos 18 salas estava previsto no início do quadrimestre o uso de 19 salas para a sede com isso iríamos ter estávamos tentando estabelecer com o déficit de uma sala tentando estabelecer para algum importo mas junto com o período de ajuste houve a exclusão de uma turma e todos começaram a fazer parte aqui ocupando todas as 18 salas mas isso foi um dia específico as outras salas os outros dias chegaram perto desse quantitativo variando entre 17 salas 16 salas isso no período noturno o período vespertino ele passaria a ser um problema com a entrada do segundo ciclo esse novo cenário iria acrescentar mais uma sala a questão que temos é que já estamos bem no limite mesmo já teve o uso otimizado das 17 salas para a formação geral com o uso de uma sala para a formação específica que foi do ABI isso no noturno é possível é possível sim desde que tenha um alinhamento onde os cursos precisariam ter os cursos que mais ofertam componentes no mesmo dia e horário tem uma redução de um componente para evitar que ou então uma mudança de dia já que o que aconteceu não foi o uso dos 18 salas ocupadas todos os dias por alguns dias então isso significa uma reorganização e uma adaptação de cada colegiado para o limite das salas então no caso mesmo que o curso tenha lá sua vocação para apertar áreas de concentração que foi a grande questão é que tinha cursos que unificavam várias várias áreas várias turmas em uma só então no caso independente da entrada passaria a ocupar uma mesma sala e tinha cursos que tinham entendimento de que é preciso garantir ao estudante a possibilidade de fazer áreas de concentração distintas mas isso significaria poucas pessoas no uso dessas salas e ocuparia mais salas então precisaria haver um novo desenho onde os cursos tivessem limites de oferta de sala diante disso poderia sim fazer mas desde que fizesse essa outra essa nova reorganização eu só complementaria no sentido de que nessa previsão de salas que a gente vai ter que fazer junto à reitoria de que a gente também preveja salas para atividades com turmas bem pequenas de modo que a gente não ocupe salas de 20 com capacidade para 20 30 pessoas em espaços bem reduzidos mesmo coisa de até 10 pessoas e aí talvez seja uma uma válvula de escape exatamente nessa situação que o Zenilton coloca aqui também passo a palavra bom eu acho que que diante do cenário me parece que a tarde é onde a gente tem uma demanda um pouco tem uma folga em relação a espaço físico e além do mais o aluno que vai à tarde é aquilo que eu falei ele pode ter aulas à noite não tem problema se for ofertado um componente à noite ele pode fazer à noite o contrário é impossível a noite fazer durante o dia é impossível não mas pelo menos é mais difícil em princípio quem está estudando à noite é porque tem alguma atividade durante o dia então a proposta de encaminhamento é que a gente tenha a entrada manter como está à tarde a questão das artes o Alemar colocou eu acho que é complicado essa questão para a gente decidir agora essa questão da noite em relação a todos os pontos que ele levantou que a gente precisa definir essa questão que o Marcos traz por exemplo no CSC tem salas tem algumas salas bem grandes que a gente pode pensar em ter salas menores que possam atender alunos menor um número menor de alunos ao invés de salas grandes que às vezes tem 10 alunos só que uma sala que tem capacidade para 40 50 pessoas tem 10 alunos ocupando como foi feito aqui no CJA é um estudo para ser feito mas isso vai depender da discussão com os decanos e tudo mais das demandas para a gente poder pensar nessas soluções resumindo a proposta é fazer o turno manter o turno como foi ofertado do ano passado que vocês receberam o adesão do ano passado o número de vagas mesmo no mesmo turno com a BI à noite e a Luara traz a entrada da BI a questão das LIs a gente mantém entrada na BI fazendo a mudança da nossa resolução interna posteriormente e a Luara traz a proposta de a gente já aprovar aqui a entrada a cota de 75% para o primeiro ciclo também a exemplo do que já é para o segundo ciclo para que a gente possa ter um equilíbrio de entrada não mudar no meio do caminho a questão da regra de cotas o Sandro vai complementar aqui essa proposta e aí a proposta é que essa alteração seja feita só na cota do BI que hoje é 55% e vai para 75% a cota da BI a gente não alteraria agora que já é 85% para o futuro discutir então apenas essa mudança de 55% para 75% que é a cota da entrada nos BIs ok todo mundo entendeu bem e a BI a gente vai fazer uma discussão posterior quando a gente for discutir a questão de entrada nos CUNES e tudo mais tá bom mas então a proposta é manter o ano passado a entrada das LI mantém a BI e a cota de 75% já para o primeiro ciclo tá claro então só para para a gente para a gente ser bem na verdade trazer o posicionamento estudantil a gente concorda com todos os pontos a certa oferta do turno que foi assim um consenso entre todos os estudantes de priorizar a oferta noturna então vou manter toda a proposta porém com a oferta noturna para que os estudantes se sintam representados na proposta ok então a proposta são duas propostas uma é duas propostas mantém o mesmo número de vagas mesmo quantitativo de vagas a diferença é que nenhuma delas seria oferta à tarde a outra oferta à noite tá então eu vou começar pelo CPF a BI à noite a BI à noite só os BIs que seriam tarde ou noite então a proposta 1 é no turno as duas propostas a mesma oferta sendo que uma proposta turno noturno e outra proposta turno vespertino para os BIs para a BI não a BI é manter a noite tá então a gente tem a proposta 1 turno vespertino proposta 2 turno noturno que é a proposta trazida pelos estudantes eu consulto o CPF os CSC vão aí preparando a votação de vocês Joana Joana desculpa que a gente está com desentendimento em relação a qual é a 1 e qual é a 2 você pode repetir por favor a 1 é turno vespertino a mesma oferta que foi encaminhada para vocês igual sem mudar turno a 2 é mudando para oferta só à noite o BI tá é porque a gente está fazendo duas eu vou fazer duas votações uma para a questão de entrada e a outra para a questão das cotas tá para ver se todo mundo concorda com a questão da incluir já a cota de 75 para facilitar a votação ao invés de ser proposta 1 e 2 proposta 1 vespertino proposta 2 noturno aí fica mais claro tá bom pronto CPF já tem sua posição aí pode falar que no CPF são 3 votos para a proposta 1 que é vespertino né vespertino isso ok então anota aí o CPF o CC bom Joana aqui os 3 decanos presentes entendem que a proposta 1 vespertino é exatamente por conta da restrição de espaço físico no campus tá passo ok ok então são 3 votos lá né aqui CJA em proposta 1 proposta 1 ok e proposta 2 dos estudantes por razões já esclarecidas ok então nós vamos ofertar o mesmo número de vagas do ano passado noturno vespertino para os BIs e noturno para a BI tá só com relação a cota de 75% já incluí nessa entrada para o primeiro ciclo sim parece que tem um voto no remoto também Carlos ah Carlos desculpe Carlos é que eu não sim Carlos não vai modificar em nada porque eu também vou na proposta 1 mas só para constar aí ok vespertino ok tudo bem tranquilo e nós temos agora a definição em relação às cotas e da gente já alterar a cota ao invés de 55% 75% para a entrada já no primeiro ciclo na BI é só para o BI sim só para o BI a BI já tem cota diferenciada já eu consulto se todos concordam com esse encaminhamento com essa proposta na verdade CPF todos de acordo ok sós ígenes todos de acordo sim de acordo e como eu fui relator só para fazer essa observação como eu fui relator dessa resolução a intenção na verdade era fazer um acompanhamento inclusive prevendo evasão e retenção dos estudantes do primeiro ciclo então assim se a cota de ingresso no primeiro ciclo é 75% haverá certamente uma redução desse percentual na medida em que haverá a progressão para o segundo uma vez que existe evasão e retenção mas estamos de acordo aqui então com essa oferta de 75% neste momento primeiro ciclo passo ok aqui todos todos de acordo então aprovado unanimidade cota 75% também para o primeiro ciclo ok bom eu queria a reunião é só o ponto de pauta então eu declaro já encerrada a reunião mas eu queria 5 minutos com vocês apenas para a gente falar sobre a questão da formatura certo rapidamente nós estamos já meados de meados no meio exatamente no meio de novembro e houve uma sugestão dos alunos eu recebi uma proposta por parte da representação estudantil de um dos representantes estudantil colocando a possibilidade dessa formatura ficar para o início do quadrimestre 2018 1 ao invés de fazer agora eu digo a solenidade a formatura formal a solenidade por conta o argumento dos estudantes é que isso permitiria aos estudantes da ELI já participarem dessa solenidade também porque eles terminam agora é prevista a conclusão 2017-3 e aí eles já fariam junto uma solenidade única para todos os estudantes incluindo os ELIs mas tem essa questão mas só para esclarecer nós temos para fazer essa solenidade agora nós teríamos que fazê-la no dia porque seria solenidade em três campos viu gente eu estou colocando isso para que vocês avaliem isso como tem envolvimento dos decanos e dos decanatos nessa proposta de formatura porque eu tinha feito a proposta da gente fazer na primeira semana de dezembro primeira semana implica em fazer primeira, segunda em três datas diferentes porque vai ser uma solenidade em cada campus então a gente teria que fazer uma solenidade talvez no dia primeiro uma no dia 8 e outra no dia 15 para a gente fazer ou na mesma semana mas finalizaria além disso a gente está com um concurso em andamento e tudo mais então eu não sei se talvez fosse mais prudente a gente deixar essa formatura para o início do quadrimestre de 2018 a gente já começaria seria a solenidade de abertura do quadrimestre de 2018 com a solenidade de formatura dos alunos já feitas as devidas migrações e tudo mais seria marcar essa conclusão dessa primeira etapa da universidade e a gente faria no início do quadrimestre da abertura do quadrimestre de 2018 isso não causaria prejuízo aos estudantes porque se precisarem de declaração de conclusão certificado de conclusão isso poderia ser fornecido sem prejuízo nenhum para os estudantes então se vocês ok todo mundo ouviu minhas colocações aqui então CPF aí tudo bem para o CPF a gente deixar isso para a abertura de 2018 um CSC esclarecendo aqui a representação estudantil está colocando que isso é apenas uma solenidade que seria marcar o início do 2018 já com o processo de migração concluído os alunos já iniciando o seu segundo ciclo marcar esse momento e isso é apenas uma decisão de solenidade formal não tem nada a ver com a colação de grau quer dizer com a formatura em si quer dizer o aluno já pode ter acesso ao seu certificado de conclusão ele já pode ter acesso a toda a processa de migração e tudo mais para deixar claro eu quero pedir autorização com o SUNY para que a PROCIS se responsabilize pelo desenho dessa solenidade junto com os estudantes já existe uma proposta que foi discutida aqui dessa solenidade cerimonial então seria interessante se a PROCIS pudesse juntar para poder fechar eu não sei se a professora Márcia está presente mas é só para na verdade foi um pedido dos estudantes para fazer aqui um agradecimento em relação a atenção do colegiado de medicina na correção do edital 36 de 2017 no anexo D no que se refere ao CTS dessa forma nenhum estudante que precisou por algum motivo lá no edital especificado se afastar vai ser prejudicado e também a atenção da PROGEAC em publicar esse edital então os estudantes estão muito aliviados e pediram para fazer esse agradecimento aqui bom gente então me parece que não há nenhuma objeção da gente deixar essa solenidade de formatura para o início de 2018 ok então estamos obrigada a todos Cris, Cris não Cris quer falar eu só queria fazer uma pergunta desculpa eu não compreendi se nessa solenidade de formatura se a gente está adiando para o início de 2018 se já incluiria também os estudantes das LI que vão terminar em 2017 exatamente essa razão é para que a gente inclua já os estudantes das LI então já teria que ter um levantamento sim no final de 2017 um levantamento da acadêmica com os coordenadores certinho exato isso a gente já vai começar isso fazer esse levantamento logo tá bom? obrigada tchau 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 tchau